Clube do Brega A paixão é coisa de um medo Só fica o sentimento É o coração que diz o rumo Vou ficar do teu lado pra ver Outro dia, outra noite chegar Do teu lado eu quero trazer Alegria deseja em você Vamos viver pra valer Outra vez com 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 você Olha amor, vi que mais uma noite Estou apaixonado Não sei se mereço teus carinhos A paixão é coisa de momento Só fica o sentimento É o coração que diz o rumo Vou ficar do teu lado pra ver Outro dia, outra noite chegar Do teu lado eu quero prazer Alegria desejo em você Vamos viver pra valer Outra vez com você Quero viver pra valer Outra vez com você Vamos viver pra valer Outra vez com você Quero viver pra valer Outra vez com você Vamos viver pra valer Outra vez com você Quero viver pra valer Outra vez com você Quero viver pra valer Outra vez com você Motorista, eu sou seu passageiro Cuidado companheiro Que a vida é uma só Que a vida é uma só Motorista, estou apaixonado Também sou muito amado E vou viver pra valer Outra vez com você Quero rever minha família, também rever meu amor Presta atenção na família, dirija com atenção Presta atenção na estrada, na letrada está a canção Motorista, cuidado, cuidado, cuidado Motorista, xalala, xalala, xalala Motorista, cuidado, cuidado, cuidado Motorista, xalala, xalala Motorista, estou apaixonado Também sou muito amado e vou ver meu amor E vou ver meu amor Presta atenção na família, dirija com atenção Presta atenção na estrada, na letrada está a canção Quero rever meus amigos, que estão no interior Quero rever minha família, também rever meu amor Presta atenção na família, dirija com atenção Presta atenção na estrada, na letrada está a canção Motorista, cuidado, cuidado, cuidado Motorista, xalala, xalala, xalala Motorista, cuidado, cuidado, xalala Motorista, cuidado, cuidado A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vejo a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Não me diga Deus, como vou ficar sem o seu olhar Nessa solidão vou enlouquecer, só quero bater Volta logo, vem aqui me ver Como vou ficar aqui assim tão só Não posso viver, sem a tua chama pra me aquecer Esqueça tudo que ficou pra trás Eu amo você, estou sofrendo a falta que você me faz Oh Ana, o que sonho se meteu, o que me prometeu Nos momentos de prazer Oh Ana, veja agora o que me faz Te perder já é demais, não consigo te esquecer Me dê a sua mão, não me diga Deus Como vou ficar sem o seu olhar Nessa solidão vou enlouquecer, só quero bater Volta logo, vem aqui me ver Como vou ficar aqui assim tão só Não posso viver, sem a tua chama pra me aquecer Esqueça tudo que ficou pra trás Eu amo você, estou sofrendo a falta que você me faz Oh Ana, o que sonho se meteu O que me prometeu O que me prometeu Nos momentos de prazer Oh Ana, o que sonho se meteu Oh Ana, veja agora o que me faz Perder já é demais, não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Oh Ana, 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 não consigo te esquecer Queres tu saber Por que mandaram em quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração dizendo adeus E aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Queres tu saber Por que mandaram em quem foi Pensas tu quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração dizendo adeus E aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Minha de mim demais Amém. Um dia eu sei que você ainda me ama, Perdi o duelo pra ele, mas sei que eu sou feliz. Um dia eu sei que você ainda me chama, Sou pedra no caminho dele, mas eu não vou desistir. Um dia eu sei que você ainda me ama, Perdi o duelo pra ele, mas sei que eu sou feliz. Um dia eu sei que você ainda me chama, Sou pedra no caminho dele, mas eu não vou desistir. Mas o que se passou, não foram coisas banais, Vivo na ingratidão, de uma foda que cai. Mas o que se passou, não foram coisas banais, Vivo na ingratidão, de uma foda que cai. No amor, esse amor, eu só vejo traços ruins, Para quê? Tanto amor, se o desejo é como a flor. No amor, esse amor, eu só vejo traços ruins, Paranê, tanto amor, se o desejo é como uma flor. Mas o que se passou, não foram coisas banais, Vivo na ingratidão, de uma foda que cai. Mas o que se passou, não foram coisas banais, Vivo na ingratidão, de uma foda que cai. No amor, esse amor, eu só vejo traços ruins, Para quê? Tanto amor, se o desejo é como uma flor. No amor, esse amor, eu só vejo traços ruins, Para quê? Tanto amor, se o desejo é como uma flor. No amor, esse amor, eu só vejo traços ruins, Quero mais o teu calor, e nem o teu falso amor, Quero mais o teu suor, e nem o teu falso amor, Não quero dividir a cama, que eu me deito com você. Não quero mais compartilhar, essa ilusão. Não quero mais, te olhar ao amanhecer, Já chega de mentiras pra você. Pode ir embora e fazer o que bem quer, Pois vou dar meu amor a outra mulher, E queira me entregar seu coração. Pode ir embora e fazer o que bem quer, Pois vou dar meu amor a outra mulher, E queira me entregar o seu amor. Não quero mais o teu calor, e nem o teu falso amor, Não quero mais o teu suor, e nem o teu falso olhar, Quero dividir a cama, que eu me deito com você. Não quero mais compartilhar, essa ilusão. Não quero mais, te olhar ao amanhecer, Já chega de mentiras pra você. Não quero mais, te olhar ao amanhecer, Já chega de mentiras pra você. Pode ir embora e fazer o que bem quer, Pois vou dar meu amor a outra mulher, Que queira me entregar o seu coração. Pode ir embora e fazer o que bem quer, Pois vou dar meu amor a outra mulher, Que queira me entregar o seu amor. Pode ir embora e fazer o que bem quer, Pois vou dar meu amor a outra mulher, Que queira me entregar o seu coração. Pode ir embora e fazer o que bem quer, Pois vou dar meu amor a outra mulher, Na minha vida já sofri desilusões, Abandonado já passei desilusões, Abandonado já passei decepções, Foi quando o cana me deixou na solitão, Partiu com o ovo e feriu meu coração, Oh cana, oh cana, oh cana, oh cana, Na minha vida já sofri desilusões, Abandonado já passei decepções, Foi quando o cana me deixou na solitão, Partiu com o ovo e feriu meu coração, Oh cana, 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 oh Que dediquei pra ti Todos somos que não vão existir Não vão existir Não vão existir Eu não posso viver no que já passou Só porque um dia te conheci Os momentos que dediquei pra ti E dos sonhos que não vão existir Não vão existir Votanha, Votanha Onde andará você? Ode andará você? Ode andará você? Votanha, Votanha Onde andará-se, oh, Danha, oh, Danha Onde andará-se, oh, Danha Quem vai mandar nessa vida, quem vai mandar nesse jogo, é você Eu nunca irei te pedir, pra voltar pra mim E agora você, está tão triste assim Quem vai mandar nessa vida, quem vai mandar nesse jogo, é você Eu nunca irei te pedir, pra voltar pra mim E agora você, está tão triste assim Você sorriu, você chorou, você gritou e me deixou Eu já te avisei, um dia irei te buscar amor Pra viver comigo, até o fim de nossas vidas Você sorriu, você chorou, você gritou e me deixou Eu já te avisei, um dia irei te buscar amor Pra viver comigo, até o fim de nossas vidas Pra viver comigo, até o fim de nossas vidas Pra viver comigo, até o fim de nossas vidas Olha, eu faria tudo por você Mas você não deu valor Olha, eu daria tudo por você Mas você não quis me ouvir Jura pra mim que não vai me abandonar Jura pra mim que não vai me desprezar Jura pra mim que não vai me abandonar Jura pra mim que não vai me desprezar Olha, eu faria tudo por você Olha, eu faria tudo por você Mas você não deu valor Olha, eu faria tudo por você Olha, eu faria tudo por você Mas você não quis me ouvir Jura pra mim que não vai me abandonar Jura pra mim que não vai me desprezar 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 Obrigado.